Olá pessoal do Faturando na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui, minha gente, no nosso canal, às 19h59min dessa terça-feira, 7 de novembro. Para poder apresentar aqui a Onyx, a Onyx é a mineradora Hype, estilo Hype, que surgiu ontem, e somente hoje estou apresentando no canal. Ela fornece aquele padrão de 100 GHz, o cadastro, e oferece ganhos iniciais de 2% ao dia. Trabalha com Bitcoin, Litecoin, Dogcoin e Dólar. Vamos dar uma olhadinha aqui no FAQ. Assim, o formulário de inscrição é escolher um username, seu e-mail, a senha, repetir a senha e resolver o CAPTCHA para você estar se registrando. Até o presente momento temos 7.919 membros, depósitos 2.632 dólares. Eu estou sentindo falta aqui da opção de pagamento. Eu acho que deve ter na hora de logar. Vou dar uma olhada posteriormente. Retornando aqui, na horadinha do FAQ. Deixa eu traduzir o FAQ aqui. Pois bem, como começar a ganhar. Duas formas, você pode estar depositando ou estar ganhando sobre as suas referências. No caso, o cadastro sobre as referências inclui 10 GHz dentro do cadastro de referência. Montante mínimo para depósito para aqueles que desejam investir. Minimo é 1 dólar. 100 mil satoshis. 2 milhões de litoshis. Ou 1 mil dogecoins. Lucro obtido de 62 a 155% ao mês. Isso vai depender do seu nível de investimento. Métodos de pagamento disponíveis. Perfect Money. Pire. Bitcoin, Litecoin. Dogecoin. Ok. Vamos ver aqui. Assim, o montante mínimo para retirada é o equivalente ao montante mínimo para depósito. Tá, gente? Um dólar ou 100 mil satoshis. Dois milhões de litoshis. Ou 0.02 de Litecoin. E mil Dogecoins. O Dogecoin, nesse momento, está a 1 dólar e 12 mil unidades de Dogecoin. Então, o mínimo para o saque o mais rápido possível é o dólar, tá, gente? Então, vou trabalhar aqui com o dólar. Recomendo trabalhar com o dólar para poder sacar o maior possível. Aqui, referências ativas. Referências. Não. Isso chega a ser interessante para nós. Ah, sim. Mais abaixo, nós temos estatísticas. Vamos estar traduzindo aqui também. Pagamentos recentes. Apresenta alguns pagamentos aqui já, né? E contribuições recentes, ou seja, os depósitos no site. Ok. Níveis. O site trabalha com o sistema de níveis, né? Vou distribuir aqui. Quanto mais GigaHashes você comprar, maior será o seu nível, né? Então, nós começamos com o nível 0, né? E com o lucro diário de 2%. De 200 a 499, 2,2% e assim por diante, até chegar ao nível 10, né? Temos ainda aqui a calculadora para ganhos, né? Traduzir mais uma vez. E a calculadora, né? Está aqui Bitcoin, Litecoin, Dollar ou Dogecoin. Você coloca o valor referente ao que você deseja, né? Vamos colocar, por exemplo, aqui um dólar, né? Um dólar equivale aos 100 GigaHashes, que é a fornecida do site. E aqui temos ganhos diários de 2 centavos ao dia, né? Considerando que o mínimo para saque é de 1 dólar, teremos então que aguardar 50 dias, tá gente? É 50 dias para poder fazer um saque sem investimento, tá? Vou deixar claro. Sem investimento. E se o site pagar sem investir, porque vimos, como vimos ali no FAQ, não é apresentado essa informação de que paga sem investir ou não. Pelo menos isso não está claro no FAQ, tá gente? Então 50 dias com o GigaHashes fornecido pelo site, ok? Ganho diário, 2% ao dia. Parceiros, parceiros, né? Programa de parceria que o site está oferecendo. 15% do GigaHashes é adquirido, tá? Adquirido pelas referências de primeiro nível. E 7% é adquirido por referências de segundo nível. Além disso, você receberá 10 GigaHashes, né? Para cada registro, né? Em seu link de referência. Então, o site dá 10 GigaHashes para aquelas pessoas que estiverem se cadastrando com a sua referência. Sem precisar de nenhum investimento. Ok? Então, com essas 10 referências, você está dobrando isso o poder de mineração. Ok? Chegando a 2,2% de área de ganho. Pois bem. Então, vamos para a área de membros do site, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para a área de membros do site. Pois bem. Vamos voltar aqui. A index. Muito bem. As. Temos aqui mineração, parceiros, as opções, FAC, que nós já vimos, né? É a opção de depósito, comprar GigaHashes. Ou seja, primeiro você precisa fazer o depósito, né, minha gente? Precisa fazer um depósito. E, posteriormente, né? Você está comprando os seus GigaHashes, caso você esteja interessado em fazer um investimento no site. Isso aí é por conta de vocês. Tá certo? Mineração. Vou mostrar aqui a mineração. Eu já tenho aqui, né, 310 GigaHashes. Eu tenho referência já comigo, né? E eu investi 2 dólares para poder acelerar o processo de saque do site. Tá certo? Estou trabalhando com dólar, né? 100% da minha mineração está trabalhando com dólar. Nesse momento. Ok? Para você estar selecionando outros tipos de criptomoedas, né? Basta você retirar o percentual daqui, por exemplo, né? E estar colocando, por exemplo, aqui em dotcoin, bitcoin, ou litecoin, ou o que você preferir. Ou estar aumentando o seu poder de mineração. Ok? Voltando aqui, nós já vimos o FAQ, notícias. Notícias dizendo que começou no dia 6, né? O site. Está ok, gente? Então, está aí. Mais uma opção. A Onet, né? Mineradora estilo hype. Mais uma vez, gosto de ressaltar essa questão de mineradoras que simulam. São sites que simulam mineração. Na verdade, são hypes disfarçadas de mineradora. Está fornecendo aí 100 gigares no cadastro, né? Então, você pode estar começando aí a sua mineração sem investir. Tá? E trabalha com bitcoin, litecoin, dogecoin e o dólar. Para poder fazer o saque mínimo, o mais rápido possível, eu recomendo que vocês comecem a trabalhar com o dólar. Ok? Só dar uma passadinha, né? Nas outras mineradoras. A Cloamai, né? A Cloamai já realizou o primeiro pagamento aqui, né? Então, uma olhadinha aqui. Finanças. Saque. Cloamai, saque. Vamos ver se está mostrando o histórico aqui para vocês, tá? Aqui, histórico. Aqui é o meu primeiro saque, né? Esse saque, ele é manual, tá? A aprovação do pagamento é manual. Não é instantâneo. Pagou aqui 50 centavos de dólar, né? Minha carteira da Cloamai, sem problema. Quantum hash. Quantum hash tem um saque aqui para poder já fazer. Vou solicitar aqui o saque, né? Quantum hash. Já temos dois, quatro, seis. É o sétimo pagamento que eu vou solicitar do site. Nessa carteira mesmo, né? Vamos solicitar aqui o pagamento. Tá aqui, Dan, you receive 32.992 satoshis, né? Brevemente, né? Então, nós temos aqui, aqui nós temos 7 de novembro. Já foi criado aqui. O código, né? Não está confirmado. Tá aqui, 32.992 satoshis. Mais um saque solicitado, sem nenhum problema, da Quantum hash. E eu já estou, e o site já está aí, né? Desculpa. Se aproximando do décimo dia, né? E segue pagando, sem nenhum problema. Deixa eu retornar aqui a minha dashboard. Eu já estou quase no profit. Isso é muito bom. Muito positivo. Tá ok, gente? Então, é... Onyx, né? Nós vimos aí a Onyx. É uma opção de mineradoras que surgiu. E... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nos vemos no próximo. Valeu!